Galera, estamos a caminho de Cachoeiro de Itapemirim É a cidade do fim de semana que a gente vai fazer Estamos aqui na estrada, BR-101 É umas 10 horas da noite E aí, eu sempre ouvi falar que esses postos de apoio Eles tem água, tem banheiro e tudo E hoje eu vou testar e ver isso aí pra vocês Mandar essa informação pra vocês aí A convite tá ali já, ó E eu vou mostrar isso aqui Nós estamos numa parada do Eco-101 Show de bola? Vamos ver se é verdade que tem apoio ao estradeiro Olha que bacana, tem sim, ó Para atendimento, só efetuar a ligação ali, ó Olha que bacana, tem uma tela aqui Você toca aqui no botãozinho pra falar com outros serviços ali Que top, hein, Roger? Sim Tem, ó, banheiro feminino Tem banheiro feminino Fraldário Aguinha gelada Sanitário, olha que bacana, ó Pra deficiente E sanitário masculino Top de linha, hein, galera E olha o que tem aqui ainda Ar-condicionado, cara Que bacana Boa informação pra vocês aí Show? Galera, interessante aqui Tem um acesso aqui a cadeirante Eu não sei se vocês vão enxergar que tá de noite Mas aqui é um acesso pra cadeirante, ó Que da hora Ó, o Roger tá passando por ele ali, ó Acesso a cadeirante Top, hein Bom dia, pô Bom dia Bom dia, né, amor? Bom dia, galera Hoje, 12 de setembro Exatamente De 2020 Aniversário da tiazinha É verdade E estamos começando Mais uma exploração aqui Em Cachoeiro de Tapemirim E a gente convida vocês A virem com a gente Conhecer Cachoeiro Beleza? Aniversário da Guide Aí eu tô dando café na cama Chique, gente Olha Ficou fome de queijo, tá? Vai pensando que é fraco o negócio aqui Ó Pãozinho de queijo Pãozinho não Pãozão de queijo, né? Aniversário É assim You give me comfort Say, just give it some time By the end of our talk I'm feeling just fine You and I will always know Where we belong This ain't no ordinary love We got going on Pessoal, essa é a pedra do Pico de Itabira Ela é como se fosse um dedo indicador Apontando pro alto Olha só que coisa linda Ela tem cerca de 700 metros de altura E faz parte do monumento natural do Itabira O local se transformou em parque municipal Em 1988 E foi tombado Aqui vem muitos praticantes de trekking, mountain bike e alpinismo É isso aí galera Saímos daquela pedra fantástica lá A pedra de Itabira E agora a gente tá aqui a caminho de... Da cachoeira alta Vamos ver se a gente encontra essa cachoeira aí Dizem que é muito linda Vamos que vamos galera Cachoeira alta O GPS tá mandando A gente tá indo Gente, a Nutella deixou de ser Nutella A rua que a gente tá descendo Pelo amor de Deus, hein Não é fácil não O Wolverine desceria? Desceria, claro Claro Olha o buraqueira que a gente pegou Olha aquela curva ali galera Olha isso aqui pra frente E olha aqui pra frente agora A world together Forever is one And I'll wait If ever You should be in doubt And I'll pray They never Can pull us apart And I'll wait For the time When we'll be Together Every day But I know If ever We'll be led astray That I'll find my way back home To you again Chegamos na cachoeira alta galera Mais uma Um ponto turístico aqui De cachoeiro de Itapemirim Cachoeira top Enorme Enorme Bem bacana galera Galera Aqui é o seguinte Mesmo a gente com bota Escorrega demais Como fica caindo água direto Aqui é igual vocês estão vendo Aí ó Nossa Aí aqui já seca Já seca Entendeu? Aqui ó Tá vendo? É o ninho da jandorinha Então Você tem que tomar cuidado Porque não tem pedrinha Que não escorregue Todas dão uma escorregada Entendeu? Aí aqui bem embaixo Da cachoeira Já não escorrega mais Não é não Não é Aqui já seca Show Vem aqui embaixo Gente Eu fico imaginando Que aqui tem um monte Um monte De galho Tronco Porque quando dá enchente Vem com tudo E é super alto Eu tenho um monte De coisa que eu fiz De pedra de pau Esse é o sentido galera Isso é Liberdade Sabe o que isso significa? Liberdade Cara Galera Que lugar sensacional Por isso que eu falo sempre pra vocês Viva a vida A gente só tem uma vida Só tem uma vida pra viver E é nela que você tem que fazer tudo Será que Vale a pena Criar fortuna Criar Bens E tudo mais Pra não viver Uma vida memorável Quando você chegar lá Nos seus 60 70 anos Você vai se arrepender De tudo que você fez E aí Você vai falar assim Por que que eu não fiz antes? Então Se mexe agora Cara Se mexe agora Olha que lugar sensacional Que a gente tá hoje aqui Cara Na vida Você só se vive uma vez Cara Então Viva intensamente Viva da melhor forma possível Sai daí do sofá aí Cara Sai Vamos 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 Vale a pena Chamo vocês Venham Venham Viva a sua vida Cara Viva a sua vida Não deixa a vida viver você não Show de bola Tamo junto galera Que só alegoria Cachoeira alta Cachoeiro de Itapemirim Espírito Santo Brasil Show Together Forever Is one And I'll wait If ever We should be in doubt And I'll pray They never Can put us apart And I'll wait For the time When we'll be Together Every day But I know If ever We'll be led astray Then I'll find my way Back home To you again Galera Tamo nós aqui no mapa Pra poder ir lá pra Burarama É pessoal Tá difícil hein Depois de ter saído da cachoeira alta Aí dá uma olhada ali ó A ponte caiu galera A ponte caiu fera Mostra aqui pra vocês Olha isso A gente vai analisar Pesquisar Como a gente vai sair daqui Olha isso Tá vendo ficar preso no cachoeiro? Olha aí A ponte Como é que nós vamos sair daqui? Vim pela rua Que a gente veio Pra ir pra cachoeira alta Não tem condição A Cobi não vai conseguir subir Vamos lá gente Vamos Alguma solução? Tem uma rua ali atrás Não sei ó Tô vendo aqui no mapa Aqui pelo jeito Nós vamos ter que entrar nessa rua Aqui ó Vixe É galera O negócio apertou pra nós agora hein Vamos ver se a gente acha Alguma estrada estreita Aí pra gente sair Olha lá pessoal Aquela pedra ali do meio É a pedra da ema Agora não é o momento Mas o sol bate ali E ela forma direitinho A sombra de uma ave Que é a ema Tem que ser mais no fim da tarde Quando o sol tá se pondo mesmo Pra você ver direitinho Mas é ali A pedra da ema Pedra da ema Tá parecendo meio uma ema Parece Esse cabo é péssimo Esse cabo é péssimo O outro cabo não tá aí não Foi E aí galera Chegamos em Morarama galera E galera o que? Só reclama essa mulher Mas hoje eu perdoo ela Porque hoje é aniversário dela Parabéns Guide Olha eu quero um bolo hein gente Pelo menos um pedaço Vamos comprar uma fatia de bolo Ah eu acho bom né Você acha que ela merece um bolo galera? Claro que eu mereço Pedra da ema Vamos que vamos Pessoal chegamos aqui em Burarama Um distrito aqui de Cachoeira de Tapemirim Olha que bonitinha a igreja E a praça também é muito fofa Olha só E olha que interessante gente Aqui na praça Em frente à igreja Tem uma biblioteca aqui ó Compartilhada Tem vários livrinhos aqui ó Vários livros Pessoal vem aqui Troca Olha que legal E olha uma coisa interessante pessoal A praça ela foi adotada E é preservada pelos moradores Tá vendo? Cada um cuida um pouquinho Do ambiente onde vivem Olha que legal E é bem interessante Não, não é? Não é? Take me home To rest Where the mockingbirds nest And to cry Through the dream In the spring Let's go back A ways To the old Bygone days And the simple Time we lived Back when Let the pull of the plow bring the sweat from my brow And the glow of the fire pull me home Let me wind down my days in the sweet dusty haze Take me back down the old dirt road Oh, take me back down the old dirt road Take me back down the old dirt road